Mas e eu tô aqui com o novíssimo T13 ANC, cujo qual estará em lançamento entre o dia 20 e 27. Aproveita que o link tá aqui embaixo, já está descontado, tá? Você comprando nesse link específico. Se você comprar outro link, você não vai conseguir o mesmo preço. Então, no vídeo de hoje, cara, eu quero te provar se vale a pena você investir seu dinheiro nesse produto, se vale a pena você comprar o T13, que é o irmãozinho mais velho dele, entendeu? Que tá um pouquinho lá pra trás, porém é uma referência de custo-benefício e de qualidade de áudio. Ou se vale a pena você jumpar do T13 ANC pra categoria Premium, vamos dizer que é o AHT. Já deixa seu like aqui embaixo e já compartilha esse vídeo. Aí junto ao produto, tem probabilidade muito grande de ser um ótimo produto, eu tenho que trazer mais informação também pra esse vídeo. E como eu faço review de produtos techs há muitos anos, cara, nada mais justo que eu também o quê? Vestir roupas tech. Então temos aqui, ó, bonezeira, entendeu? Barra viseira para os mais velhos. Que cara, é hidrofóbico, tá ligado? Eu peguei chuva com ele e as gotinhas ficavam assim, ó. Tem uma proteçãozinha aqui na frente, pra não machucar em nenhuma das regulagens que eu consigo botar aqui atrás, que inclusive o fecho dele é muito fácil de utilizar, cara. É muito de boa, até porque eu costumo, às vezes, tirar o boné e botar pendurado na mochila. E essa camisa aqui, ó, vocês terem uma ideia? Agora é 1h20 da manhã. Eu já gravei vários vídeos, já fiz externas, tô na rua desde 4 horas da tarde de pedal pra lá, de pedal pra cá, de resolver o problema de fazer isso, de fazer aquilo. Todos usando isso aqui, ó. E numa boa, soltinha no corpo, não estou com calor aqui no Uterra Condicionado, estou gravando já há algum tempo e, melhor de tudo, entendeu? Melhor de tudo, nada. A não ser um pouquinho de cheirinho que vem no meu desodorante. Então, é básico, mas ainda assim eu tenho que informar vocês, que é o quê? O que é tecnologia que uma roupa entrega? É um tecido que consegue te fazer transpirar de forma correta, também tem proteção antibacteriana, meu filho. Isso tudo, no final das contas, eu como personal trainer posso falar, vai te resultar em atividades físicas, um melhor desempenho, tá? Uma prática aeróbica que o seu corpo transpira corretamente, que você regula a temperatura. Cara, isso tudo no final vai te entregar desempenho. Imagina agora, eu tô aqui na mesa editando vídeo, tô aqui gravando vídeo, calorzinho, uma certa sauna, tá ligado? Porque não tem ar-condicionado, e ainda assim, eu tô desempenhando funções com qualidade. Graças a Insider, cujo qual muito obrigado pela confiança nesse pequeno canal informativo, barra Revisador Tech. E, inclusive, cara, aproveita, gente, que tem esse cupom aqui, ó, por tempo limitado, pra vocês utilizarem, que dará 12% off em toda a loja. Então, aproveita, se divirta e compartilha essa ideia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Neste momento, vocês estão ouvindo a minha voz sendo captada pelos microfones do T13 ANC. São quatro microfones que vão funcionar com a tecnologia ANC, que é o cancelamento de vídeo ativo. Para tal, eu vou, logicamente, fornecer essa informação como se eu estivesse aqui, ó, digitando um trabalho e, ao mesmo tempo, falando com uma videochamada com alguém, clicando, um mousezinho também, ao mesmo tempo, pra você ter essa ciência de se você consegue, sim, fazer uma videochamada e sem que a pessoa que esteja do outro lado ouça você aqui, ó, entendeu? É tipo isso, em silêncio, ou então falando com vocês e o quanto que vocês ouvem de fundo. Mesma coisa se você for lá pra rua. Então, âncora, Mazeto, agora é com você aí, ó. Então, né, barulho de ônibus tá pra lá, barulho de carro tá lá pra cima e atrás de mim tem o barulho do Rio Parabas do Sul. Fora o que tem de vento, né, eu tô numa margem aqui, aberto, ambiente aberto, tem ventinho legal, gostoso, até porque tá um calor da peba. E aí é o seguinte, vão começar a andar em direção ali à margem pra vocês entenderem se o ENC funciona bem ou não. Eu vou esperar que tá vindo um carro ali só pra vocês sacarem-se enquanto eu falo, esse carro vai ser ouvido, esse barulho aí, porque é importante, né, como se eu estivesse na rua falando com alguém ao telefone. Então, olha só, passou o carro agora e vão mandar pro Rio Parabas do Sul, espero não ser atropelado aqui. Vambora, olha só, se liga, silêncio. E aí, dá pra ouvir o Rio? Não dá pra ouvir? Se eu falar melhora, se eu falar piora. Olha, essa parte aqui da cidade não tem como não, cara, é muito carro passando, então, tenta ligar aí, tenta se ligar. ENC, o que vocês acham? Dá pra conversar com alguém assim? Dá pra fazer uma ligação com alguém? É uma estrada movimentada? Uma rua movimentada? Bluetooth 5.3, do contrário que era no T3, era o Bluetooth 5.1. Driver dinâmico de 10mm e no T3 era de 7.2mm, se não me engano. Active Noise Cancelling de menos 28TB que não é híbrido e também não chega na quantidade que o HT05, que é o mais recente fone que eu fiz a revisão também aqui no canal. Também contendo transparency mod, baixíssima latência, cujo qual vocês já estão vendo também os resultados, seja com o modo game ligado e o modo game desligado. Lembrando que os valores aí, abaixo de 150ms, são os que o nosso cérebro não consegue distinguir aquele período de delay. Ou seja, abaixo de 150ms, se você estiver jogando Counter Strike e der um tiro, você não consegue sentir a diferença do som da arma no momento que você clica. Então não tem latência. Acima de 150 você já percebe um pouquinho mais. Números acima de 200ms você costuma perceber mais. E acima de 300ms você percebe aquela diferença clássica de a pessoa tá falando, a voz tá vindo antes e a fala tá vindo depois. Também possui IPX5, então você pode suar à vontade com esse fone aqui, que não vai danificar, e também pegar chuvas aí até de médio até certo porta. E diz a QCY, inclusive, que você não precisa se preocupar também com perda de qualidade, mesmo com o fone molhado. Eu não posso deixar de passar esse teste que eu vou fazer agora, ó. Eu não tenho preguiça, meus filhos. Vocês estão no canal aqui que o cara não tem preguiça não, entendeu? E aí eu não posso deixar de passar isso, cara. Vocês estão vendo essa belezinha aqui, ó. É um turbo, entendeu? De 155 watts. Só isso. Só isso. De boinha. E aí esse fone, QCY, você fala pra mim que esse fone sustenta até 25km por hora de vento. Em resistência ao ponto que você consiga me ouvir. Então olha só, não quero mais saber não. Eu vou botar aqui na velocidade 1, 1 e vou começar a testagem, tá bom? Mas aí ele não liga logo quando eu vou testar. Prontinho. Resolvido, meus filhos. Olha só. Agora vamos ligar ele aqui, ó. Velocidade 1. E eu vou ficar abusado aqui. Quero nem saber de nada, entendeu? Eu vou ficar de frente pra ele aqui, ó. Tá bom? Porque eu quero que ele receba por igual os dedos. E você vai me falando aí como é que tá minha voz, tá bom? Olha só. Como é que tá minha voz. Dá pra me ouvir? Não dá pra me ouvir? Dá pra entender? Não dá pra entender? E vamos começar de novo? Vamos lá pro 1. Pra vocês entenderem quão alto e quão barulento esse carinha turbo de 155 watts pode ficar. Velocidade 1. Essa daqui. E normalmente eu vou falar de frente pra ele. Velocidade 2 agora, né? Fica aquela coisa meio robótica na minha cara. Eu tô ouvindo a voz. Vamos conversar sobre design. Já que a maioria das reclamações que eu recebo no canal é do tamanho do fone. É que o fone é feio. Que o fone é bonito. Que a cor é isso. Que a cor é aquilo. Então nada mais justo que eu falar sobre o design logo de cara pra vocês. Que é o quê? Se a gente pega o HT05, que é um fone um pouquinho mais recente lançado. Já que agora também, no 20 a 27 de março, a CY estará lançando o HT07. Que eu quero trazer até o review pra vocês. Se a gente coloca um do lado do outro, como vocês estão vendo aí agora, vocês vão achar muito parecido. Eu também achei muito parecido. Os fones do T3 ANC estão menores em tamanho. Entretanto, contudo, porém, todavia, a case está maior. Realmente, a coisa reduziu. Ficou mais confortável de vestir. Ficou mais leve. Mas eu, Mazeto, senti uma certa insegurança. Pode ser que se eu coloque a borrachinha no tamanho G, melhore. Porém, a M ficou perfeita para selar. Ou seja, pra eu conseguir ter uma entrega de qualidade de áudio perfeita. Pra eu conseguir ter uma entrega de Active Noise 500 e Transparency Mode. E as demais funções que a gente vai tratar nesse vídeo. Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar que eu estou falando de Active Noise 500 e Transparency Mode. Agora, meu filho. Você tem que botar na cabeça que você precisa de uma vedação que seja a melhor possível. Fones e Nears já entregam uma melhor vedação se comparado aos fones semi-near. Se comparado aos headphones ainda que eles antigos, que só cobriam aqui, ó. Tá ligado? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando receber esse fone aí, ou qualquer fone near, é testar as borrachinhas de tamanhos que vêm. Por que eu digo isso? Focado no Active Noise 500. Porque se vazar um pouquinho de som, você não vai ter o melhor cancelamento de ruído que o fone pode entregar. Lá, mas Eto, eu não sei o que é Active Noise 500. Não sei o que é ANC. Tão bolhufas. Vou sair do seu vídeo. Entendeu? Muita calma. Vamos lá. Explicação. O que é Active Noise 500? Quando a gente pega e faz assim com o dedo, ó. Vamos do basicão. Faz assim aí na casa aí. Na sua casa aí, ó. Faz assim, ó. Pum. Agora você consegue ouvir uma voz interior. Caraca, que viagem. Tô ouvindo minha voz. Só que parece que eu tô falando comigo mesmo com um colchonete na frente da minha boca. Ou seja, parece que eu tô falando assim. É, na verdade. Não parece que minha voz tá assim? Beleza. Isso aí se chama cancelamento passivo. Beleza? É a mesma coisa que você pegar seu fone desligado ou dispareado e fazer assim, ó. Pum. Você pluga ele. É a mesma coisa que você colocar um tampão pro nadador. Conhece isso? Ou então pra você que trabalha com indústrias utilizando EPIs que utilizam tampões. Cancelamento passivo de ruídos. Cancelamento ativo de ruídos, famoso ANC, funciona da seguinte forma. O fone possui alguns microfones pra poder entender, captar os ruídos externos. É específico pra essa função. Esse fonezinho, ele não é um cancelamento de ruído híbrido. Tá? Quais são as diferenças? Grosso modo, três tipos de cancelamento de ruído ativo. Primeiro tipo, ele vai utilizar um microfone que fica externo. Ou seja, que fica na parte de trás do falantezinho. Segundo tipo, o microfone passa da parte de trás, ele vem pra frente do falante. Então é dito que é um pouco melhor se comparar desse anterior. Cada um deles tem o melhor ou o pior, tá bom? E aí o terceiro tipo é o híbrido, que possui os dois microfones. Então ele é melhor. Lógico, ele é superior. Ele tem mais entrega, ele tem mais qualidade do que esses dois anteriores. Mas e aí? Tá, ok. Já entendi um básico, já entendi um hardware. E o que que acontece agora, né? O microfone entende o quê? Tá vindo um ruído, mas e aí? Entendeu? Ele vai exatamente trabalhar junto com o algoritmo pra entender a faixa de frequência que tá vindo. Beleza? Então os sons contínuos, motor de carro, motor de caminhão, motor de avião, som de alguns ar-condicionados, som de alguns ventiladores, sons que são mais proeminentes nas regiões dos graves, esse algoritmo vai entender aquela frequência vindo e ele vai gerar uma frequência contrária. Então essas frequências vão se chocar e já que a informação que nós temos é menos 28 decibéis, pum! Menos 28 decibéis que você vai ouvir. Do contrário, acontecerá com o Transparency Mode, ou seja, modo transparência. Nesse caso, os microfones vão ouvir o ruído e vão amplificar esse ruído pra que você não precise retirar o fone da orelha quando alguém estiver falando contigo ou então quando alguma situação estiver acontecendo. Recomendo que você tire pra falar com pessoas porque você é um ser humano e você é educado. Pelo menos todos os inscritos que estão aqui no canal Mazeta são educados ao ponto de tirar o fone de ouvido pra conversar com outras pessoas. Dá uma pausinha nesse vídeo se por um acaso você não botou um fone de ouvido ainda, tá? Porque o equipamento que eu uso é um equipamento beta, ainda está em fase de testes, não é equipamento profissional, mas vocês conseguirão, pelo menos pelos gráficos que eu coloco junto, entender qual é desse cancelamento com os testes que eu vou colocar agora. Como vocês estão aqui pra aprender, nada mais justo do que eu explicar pra vocês como que funciona aqui, até pra vocês perceberem o que vai acontecer nesse gráfico aqui, um shade de linha verde sendo mostrada, tá? Então olha só, tem uma orelha de silicone aqui, tem um microfone de lapela já inserido lá atrás, tá? E aí eu coloco agora o T13, deixa eu ligá-lo aqui, diretamente em contato com o microfone, ou seja, a partir dele estar em contato com o canal auditivo da minha orelha de silicone, agora ele está em contato com o microfone. E aí eu vou virar aí de costas, por quê? Porque lá atrás vocês vão ver que está a minha caixona de som, essa bala que tem vídeo review aqui no canal, tá? E aí de lá vai sair o som, o T13 vai ouvir e o nosso microfone lapela é como se fosse o nosso ouvido. E ele vai interpretar tudo e mostrará o gráfico de interpretações aqui pra gente, tá? Active Noise Cancell, normalmente essas zonas aqui, que compreendem essas faixas, vão reduzir um pouquinho, Transparency Mode vai aumentar um pouquinho e o normal vai ficar o abafamento passivo do microfone. Esse é o teste mais difícil ainda da gente fazer, porque os carros passam de maneira aleatória e eu peço que vocês observem quando eles chegarem na parte mais baixa, que está aqui, ó, dessa ponte onde tem o microfone. E aqui vocês vão ver que fica pulando números, ó, tá vendo quanto eu falo? Ficam pulando números de picos em hertz. E vocês fiquem notando esses números, tá? Aqui que está a importância da coisa, porque é muito sutil. Ainda assim, já digo a vocês, eu notei diferenças sim, principalmente Active Noise Cancell e você sente que ele dá uma bela dor bloqueada. Não é tão bom quanto o HT05, que pra mim é excelente, foi um dos melhores que eu testei até hoje, mas é um bom cancelamento de ruído dentro da qualidade ali, dentro da quantidade que ele certifica de 28 decibéis de cancelamento, tá? Inicialmente eu estou no modo de Active Noise Cancell ligado. Quando eu fizer isso daqui, significa que eu mudei aqui no meu ouvido pro modo de Active Noise Cancell ligado, e quando eu fizer de novo, é o modo transparência. Eu vou deixar um tempo, conforme passam os carros, vou mudar, vou fazer o OK, e aí vocês vão vendo as alterações no gráfico, beleza? Então vamos lá, vamos dar play. Rua vazia por enquanto. Vou resetar o Max Hold, senão vocês vão achar que o pico está sempre lá em cima, mas é um pouco da minha voz. A CIDADE NO BRASIL 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 E A BATERIA Entendeu? De cara Informação de grave Pra caramba Graves muito presentes Porém No limite No limite Tem um quê? De punch Guitarrista Tá me ouvindo aí? Eu também sou guitarra Tem aquele punchzinho gostoso Entendeu? Que é o quê? É uma conversa dos médios graves Com os médios ali Dá pra você ouvir O vocal de boa Quando vem aquela parte de Que entra o labri Fazendo aquele Dá pra ouvir de boa Muito bem Não é tão cristalino Tá bom? Mas Ou seja Resumo da obra Dá pra perceber que os graves São um pouquinho avantajados Os médios também E os agudos decaem Entendeu? Ainda assim Os agudos Você consegue ouvir um pouquinho Daquele ventinho do hi-hat Aquele Espalhar um pouquinho Não é um E mesmo que Seja uma parte dessa De um hi-hat bem fechadinho Você consegue ouvir Aquele sonzinho Sabe? É como se fosse uma sensação física mesmo Beleza? Então Ainda assim O que que eu fiz? Vamos trabalhar nessa equalização Aplicativo QCY esquece Não dá Tem que resolver Tem que atualizar Então vamos pra outro equalizador Cara E ainda assim Roma um limite Me provando que não é um bug Só do aplicativo da QCY É um bug também do fone O fone é limitado Em customizações Se você jogar um pouquinho As frequências de médio E agudo pra baixo Pra ressaltar os graves Que não sei se vocês sabem Mas é assim que você Tem que equalizar um fone Você não pode simplesmente Beleza Já tá ali o padrão Plug and play Quero dar um super bass Aí você pega a frequência dos graves Fala assim ó Vum Lá pra cima Aliás o contrário aqui Pá Entendeu? Aqui a tendência de saturar E piorar o som é maior Você decai Os médios e os agudos Beleza? Ainda assim cara Tem um limite Muito fino Muito pequeno De que você Se passar um pouquinho Daquilo Você compromete O som todo Novamente eu digo Agora em acréscimo QCY Atualiza o aplicativo Urgente Tira aqueles presets Ou regulariza aquilo E também cria Uma atualização de firma Pra cada um deles Né? Já que são dois Atualiza pra melhorar Por favor Ainda assim No geral É um som gostoso Já ouvi Um plug and play O padrão Gostosinho Lembra A equalização do T13 Não é igual Mas lembra A equalização do T13 Que pra mim É um fone referência Da QCY E O que mais eu tenho que falar pra vocês Trimensionalidade Ok Você tem a sensação de palco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Música É um fone bem legal no padrão, tá? Isso que eu senti. No que tange a bateria, a QCY nos disponibiliza a informação de duração com Active Noise Cancelling e sem Active Noise Cancelling, somados à recarga da case, que já está aí presente para vocês darem aquela lida. Lembrando que esses testes são feitos pelo laboratório da Hell Electronics, que é quem certifica as testagens para a QCY. Então, eles fazem esses testes a 50% de volume. Então, dá para se imaginar que 100% de volume, uso pancada sem parar, deva durar 5 horas aproximadas com Active Noise Cancelling. Por que é aproximado? Porque vocês têm que imaginar que, dependendo da temperatura externa, o drive vai esquentar mais, a bateria esquenta mais e todo o sistema acaba que perde mais energia, então dura menos. Ao mesmo tempo, uma temperatura externa mais fria pode ser que conserve melhor a bateria, então é sempre aproximado. E até 6 horas e meia, com Active Noise Cancelling desligado, de fato está mais do que justo, cara, para esse valor que a QCY cobra. E ele também não possui a recarga wireless, que seria o quê? Aquela recarguinha que você bota no seu carregador sem ter que usar o fio, tá? Isso daí, ainda que a QCY não explorou, creio eu que tem algumas séries para serem lançadas ainda, até surgir alguma série que traga, de fato, carregamento wireless, sensorinear e multiponto. Escrevam o que eu estou dizendo para vocês, provavelmente será o HT09. De fato, nós temos aqui um fone que finalmente deu um upgrade em relação à funcionalidade de quê? Ele sai daquela meiuca do T13, tá? De qualidade de som muito boa, de um gráfico de referência, eu gosto muito da entrega de som daquele fonezinho. O microfone deu um upgrade, como vocês puderam ver. Quem não comparou, faz o seguinte, abre uma abinha do vídeo que eu fiz de review do T13. Tem um tempo esse vídeo, mas abre uma aba, bota no teste, dá pausa, depois bota nesse teste desse vídeo, ouve e fica nessa trocação. Porque normalmente eu mantenho o ambiente quieto, pequeno, reduzido e sem edição alguma na parte de captação de microfones. E aí ela vem com o Active Noise Cancelling, justamente, e aí é a minha opinião, para trocar o degrau. Então temos aqui o degrau do T13, tá? E ele sai desse degrau, vem para esse aqui, ó, que não é o mesmo degrau ainda dos HT0 alguma coisa. Entendeu? HT01, HT03, HT05, HT07 agora. Então ele fica nesse meio termo. É como se te falasse assim, olha, eu te apresento o mundo do Active Noise Cancelling e do Transparency Mod. Gostou? Então olha um pouquinho para cima, olha para o HT05 e olha para o HT07, que você vai gostar mais ainda. Espero por mais fones, espero por mais desafios. Smartwatch já chegou, já estou testando também. Se gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você gostou muito, vocês já estão vendo agora aqui, ó, de um lado, o review, provavelmente, do HT05 e de outro, do outro fonezinho, que eu estou citando durante esse vídeo todo, que é o T13. Importante que vocês confiram cada review, para não se enganar depois na sua escolha. Deixa seu like, comenta a barba e dou uma obrigatou. Gozaimashita!